Hoje, domingo, dia 21 de julho, temos o ingresso da lua cheia a 29 graus do signo de Capricórnio, quase no finalzinho já de Capricórnio, quase entrando no zero grau de Aquário, e muito próxima a Plutão. Vamos falar sobre isso. O mapa da lua cheia traz Vênus como principal anfitriã, cravada no ascendente do mapa da lunação, e muito bem acompanhada por Júpiter. Os dois benéficos prometem um período de melhorias financeiras, melhorias nos negócios, bons negócios, e chances dobradas para o amor. Vale apostar. Plutão é o outro grande destaque dessa lunação. Força total para grandes transformações, para solucionar impasses e eliminar de vez o que já deu ou o que não deu. Nada de empurrar com a barriga e ir levando como está, para ver como é que fica. Não. Estamos nos capítulos finais, nos capítulos decisivos. Mercúrio e Urano estão em descompassos no mapa dessa lunação, e são responsáveis pela dose extra de adrenalina e tensão, e de uma quantidade infinita de assuntos para se lidar ao mesmo tempo. E muito dinamismo no mercado de trabalho. Fique antenado. Lance novidades para não ficar atrás da concorrência que está espertíssima. Com essa dupla inquieta, Mercúrio e Urano, negócios, propostas quase fechadas podem ser canceladas. Para quem já está em uma situação incerta no trabalho, esses próximos 15 dias, que é o prazo de vigência da lua cheia, até a próxima lua nova, podem aumentar o risco de dispensa. Cuidado. E para quem já está insatisfeito com a sua situação profissional, essa pode ser a deixa para ir buscar uma nova posição. De qualquer maneira, aproveite para fazer uma reviravolta, uma pequena revolução na sua área profissional. Legenda Adriana Zanotto